Ou não vai? Vai, vai, tem alguns estão voltando por causa do problema que deu, mas tudo bem Eles vão voltar para a caixa e depois eles voltam de novo, tudo bem Então show, então nós vamos fazer assim, como não pode voltar, agora eu vou ligar um outro de cobblestone aqui Ih não, pera aí, não vai dar para fazer isso não Não meu filho, caguei, pera aí, não, 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 não Cadê a ranch, cadê a ranch, tá aqui a ranch É, até acertar eu não lembro mais galera, então até eu acertar vai levar um tempinho Mas é isso, acertei aqui a passagem aqui, vou tirar isso daqui Vou tirar isso também, tá me incomodando isso Vamos tirar, vamos tirar isso daqui também, tá me incomodando aqui Tá me incomodando isso, show, pronto Vamos pegar esses itens que escapuliram Pega isso tudo aqui, show, não vou deixar perder nada Vamos fazer agora um aqui, tem que cavar mais, pera Porque senão ele não vai dar certo esse negócio Acho que inclusive eu vou ter que dar o encaixe por aqui Tá vendo, show, não tá voltando nada, porque esse quadradinho tá dizendo que não pode voltar, só pode ir Então beleza, vamos ligar aqui Vamos ligar nesse daqui, né, então vamos lá Pá, pá, pá Nós vamos botar esse negócio Não, não, errei Errei, errei, pera Pera Aqui tem que, pera Aqui tem que, pera Mas vamos botar aqui esse duto Isso, show Ah, tem que cavar mais um pouco Esse duto Vai levar Vai fazer a curva aqui, ó Isso, isso aqui vai ficar lá embaixo Isso Eu vou botar esse lever aqui Opa, funcionando Opa, funcionando Beleza Não Pera Não Pera aí Eu vou conseguir É aqui, ó Tem que ser nesse cantinho aqui Assim Aí, garoto Pronto Consegui agora Vamos tirar isso daqui Só pra gente poder pegar Então, vamos lá O que que ele tá fazendo Eu tô jogando Por esse carinha aqui Tô tirando esse pra cá Ele tá jogando esse mesmo duto Que vai levar lá pra cima Tá vendo? Ó, ele vai cair ali, ó Vamos acompanhar aqui de perto Ó, ele vai Ele vai cair aqui E vai jogar nesse mesmo duto Que vai levar lá pra cima Pra encher os meus baús Sacaram? Vamos lá Vamos ver eles caindo lá Ó, ó Tá entrando, ó Aí Aí vai tudo pra cima Não desce nada, tá vendo? Porque esse aqui também não deixa descer Show de bola Muito bem Deixa isso aí rolando Agora vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Espero que esse vídeo não fique muito longo Vamos fazer o seguinte Eu vou cortar Quando chegar lá em cima eu volto Mostrar pra vocês o que acontece quando chega lá Acho que não chegou nada Então, vamos lá O negócio é o seguinte Vou explicar aqui É, aproveitei e fiz uns baúzinhos aqui Não é o finalmente Caraca, preciso de tocha aqui Porque tá ficando escuro Não é o finalmente Mas é o seguinte O que que vai acontecer aqui? Pô, acho que é melhor eu dormir Pera aí, pera aí Daqui a pouco eu volto, galera Vamos dormir aqui Porque tá ficando escuro e... Sabe o que, né? Galerinha aqui meio do mal Vamos dormir, vamos dormir Vamos dormir e a gente já volta Pera aí, já volta Vamos dormir, vamos dormir e a gente já volta Pera aí, já volta Muito bem Show, vamos voltar aqui, vamos voltar Então vamos lá Não chegou nada aqui por enquanto O que que nós vamos fazer? Agora que são elas, olha Vamos botar um filtro Nesse baú aqui a gente só quer cobblestone, certo? Então nós vamos fazer assim, olha Vamos botar isso daqui aqui Pera aí, tem que pensar bem É que eu já errei, né? Eu já botei esse baú aqui na frente, pera aí Vamos botar esse baú de lá na frente Eu quero o seguinte Vamos começar aqui, olha Cobblestone aqui, beleza? Cobblestone Vamos só dar uma ajeitada aqui Acho que tá feio demais aqui Eu quero meu paredão aqui Pronto, isso daí Show, vamos lá Aí nós vamos fazer assim, olha Ó, ó A gente vai quebrar isso aqui Pou Vamos meter esse E aqui vamos meter outro Show Aqui nós vamos dizer o seguinte Branco, né? No branco É o cinza Só vai passar cobblestone Beleza? Só cobblestone Então é isso daí Pronto, já tá O resto vai passar tudo direto, beleza? Então o cinza só vai passar cobblestone Deixa eu ver se é isso mesmo Deixa eu ver se é isso mesmo Pera aí Não, nem preciso, gastei à toa aqui Ali no preto, ó No preto Preto O preto é só cobblestone Beleza? Esse No preto é só cobblestone O resto vai passar Aqui Nós vamos pegar Gravel Gravel ou terra Vamos ver o que a gente tem aqui Show, vamos ver o que nós temos aqui Nesse daqui Nesse daqui Só vamos pegar Cobblestone Stone Só stone não Só dirt Qual que é? No preto isso Preto é o de baixo, né? Então é isso Só vai entrar dirt E o resto vai passar O resto O resto não Pera aí Aqui o outro Não pode deixar juntinho Senão os pipes Eles se grudam ali atrás Depois nós vamos botar uma plaquetinha também Então aqui é só dirt Ó, tá chegando Vamos ver, vamos ver Cobblestone não vai passar Quer ver, ó Ó, cobblestone não passou Show de bola Funcionando Mas vamos fazer um negócio Pra gente melhorar aqui Caraca, é muito legal, cara Eu fico muito animado Vamos tirar um daqui Como o cobblestone não tem muito Nós vamos fazer assim, ó Nós vamos botar Um cobblestone Dois baús de cobblestone, beleza? A gente vai fazer assim, ó Pronto, aí Agora ele pode cair qualquer um dos dois Bem simples, né? Dirt pra cá Dirt Dirt é ótimo, né? Bem paraibado Então, muito bem Vamos tirar esse baú daqui Bom, então vocês estão vendo como é que funciona, né? Já sacaram o naipe do negócio Vamos botar outro aqui Vamos ver o que eu tenho aqui pra botar Gravel? Não tem gravel Vamos ver É... É... Vamos fazer assim, então, ó Ih, não tem mais baú também Então o resto vai vir pra cá Madeira, não tem madeira muito Não tem... Ah, carvão Cor, ó Vamos botar cor pra vir pra cá Pra vir pro último, tá? Vamos botar cor pro último Aqui tem muito carvão Vamos lá No pretinho Cor, aí show Aqui só vai entrar cor Ih, mas aí se eu fizer isso? Tudo bem, tudo bem Não tem problema Vamos fazer assim A gente tira isso daqui E nós vamos dizer o seguinte O resto vai entrar aqui Beleza? A gente tira isso daqui Opa, tem que tirar o rush Esse também Pronto Tá aí Show de bola É isso aí galera Bom, agora o gravel vai cair lá Tá bom, tudo bem Depois a gente tem que botar mais um baú aqui Pra gente ver o que a gente vai botar aqui Mas eu não tenho gravel ainda Vamos ver se eu pego alguma coisa aqui Pera aí Dá pra entrar por aqui também Na minha casa Que eu abri aqui Vamos ver se aqui em cima tem algum gravel Pra gente já colocar ali Só um momento Eu não tenho Deixa eu ver aqui Fica aqui Não Não tenho nada 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 Aqui eu não tenho nada também Vamos fazer o seguinte Ouro Não Headstone Vou botar headstone aqui E tudo que For headstone Ele vai cair daqui Headstone Ah não tem mais baú né Vamos pegar esse aqui então Vamos pegar esse baú aqui Vou botar headstone pra cá Sabe por que? Porque headstone galera Headstone tem muita headstone Vou botar aqui nesse cantinho redstone Então eu faço uma outra coisa Aqui ó Redstone Aqui é tudo redstone Então eu vou fazer um negócio aqui que não vai ficar muito legal Mas é o seguinte Vamos tirar esse Tira Então vamos botar esse Aí nós vamos dizer o seguinte ó Tudo vem pra cá Calma aí Amarelo né Mas pro amarelo só vai passar headstone O resto desce tudo Sacou? Esse nós vamos fazer Então o amarelo só vai headstone É Tá meio tosco isso daqui Mas depois a gente vai acertando Só pra vocês verem funcionando o negócio Beleza? Bom Daqui a pouco eu volto pra mostrar como é que tá aqui Ah vamos mostrar como é que os baú estão enchendo Olha lá 64 É um pouco lento porque a velocidade Opa Esse aqui também já tem alguma coisa 64,37 Ele vai equalizando aí A gente gosta assim Um pouquinho pra cada um Show de bola Bom Não tem muita coisa Mas daqui a pouco vai tá tudo cheio isso daqui A gente tem que precisar fazer mais baú Acho que vou ter que botar as minhas mineradoras E meus turtles Minhas meninas aqui Pra dar uma O que é que é outro? Pra dar uma trabalhada Porque vou precisar de mais diamante Bom Vou botar as mineradoras pra trabalhar E vamos mexer Eu preciso de comida E vamos mexer mais um pouquinho aqui Na nossa casa Tentar botar uns vidros aqui também E fazer outras coisinhas Beleza? Então é isso aí galera Acompanha aqui Estamos ampliando a nossa mineração Se você tá gostando do vídeo Não esquece de deixar seu like Não esquece de se inscrever no canal E é isso aí Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui! Tchau 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 Tchau